O carro elétrico é caro, é difícil de carregar, tem baixa autonomia, mas oferece tantas vantagens que se tornou inevitável em qualquer mercado, inclusive no nosso. E nenhum fabricante pode ficar alheio a essa tendência. Mais um carro puramente elétrico que vem para o Brasil em 2020 é o charmoso e compacto Fiat Cinquecento. A sua primeira geração já foi lançada e está sendo comercializada em alguns países, mantendo a mesma carroceria dos modelos anteriores. Entretanto, a Fiat vai lançar uma segunda geração do Cinquecento elétrico em junho de 2020 na Europa. Mas já está confirmado também que ele será importado para o Brasil. Sua apresentação oficial será no Salão do Automóvel de São Paulo em novembro e o imediato início de suas vendas nas concessionárias da marca.